Olha, o serviço de transporte de passageiros por aplicativos continua liberado aqui na capital por causa de um mandado de segurança. Um projeto de lei foi encaminhado em junho até a Câmara de Vereadores, mas foi retirado de pauta, foi retirado lá da pauta para fazer algumas adaptações. Mas enquanto isso, os taxistas estão se mobilizando para lançar um aplicativo para o serviço ficar mais competitivo. A comissão que trabalha na regulação do transporte de passageiros por aplicativos em Florianópolis está perto de apresentar as conclusões que poderão se transformar em lei nos próximos meses. Estamos avaliando o projeto anterior, mas identificamos que poderíamos aperfeiçoar as questões ligadas ao veículo, ao condutor, ao tipo de serviço que é oferecido, ao tipo de aplicativo que está sendo utilizado. As mudanças propostas pelo município estão sendo alinhadas à lei federal aprovada em abril deste ano na Câmara dos Deputados. A lei federal autoriza e regulamenta, mas cabe ao município autorizar e disciplinar o serviço. Vai melhorar significativamente a qualidade no atendimento, melhorará também a questão do preço e, claro, o usuário terá outras formas de serviços disponíveis para os aplicativos. A regulamentação também vai ajudar a pôr fim a uma antiga briga entre motoristas de táxi e Uber. Com direitos e deveres iguais, está aberta a concorrência e o maior beneficiado é o consumidor, que terá mais oferta e melhor preço dos serviços. Taxistas também irão lançar em breve um novo aplicativo. O passageiro pode prever previamente qual é o valor que ele vai pagar pelas suas corridas, vai ocorrer a avaliação do motorista. A gente vai poder também trabalhar com a tarifa dinâmica, ou seja, reduzir o valor da tarifa quando a demanda for reduzida. Uber não quis se manifestar quanto às mudanças, mas o usuário aprovou. Eu achei interessante. Se for prático como Uber, pode ser, porque a praticidade do Uber é um pouquinho diferente da praticidade do táxi.